Olá pessoal, vamos fazer hoje requeijão de corte, um requeijão caseiro bem fácil e gostoso. Tenho 2 litros de leite, estou utilizando leite caipira, direto do sítio, tá bom? Coloco esse leite para ferver. Começou a levantar fervura, eu desligo esse leite e agora acrescento, vou mostrar aqui para vocês, vinagre. São em média de 7 colheres de sopa de vinagre ou em média de 50 ml de vinagre de álcool. Tem que ser vinagre de álcool, tá? Não use outro tipo de vinagre. Mistura tudo muito bem e deixa descansando aqui, pessoal, de 5 a 10 minutinhos para dar uma separada na massa do queijo do soro. Tá jóia? E vai ficar assim, ó. Olha, vai ficar a massa assim, aí o que eu vou fazer? Tem uma peneirinha aqui, uma vasilha, eu vou colocar aqui essa massa na peneira e vai assim, separando totalmente a massa do nosso queijo do soro. E essa água do soro, eu vou dispensar ela, tá bom, pessoal? Isso pode dispensar. E agora eu coloco no liquidificador a massa do queijo, que eu já retirei todo o soro. Então você coloca. Pessoal, eu recomendo vocês fazer com leite caipira, tá bom? Porque rende mais do que leite de caixinha. E agora eu venho com uma caixinha de creme de leite. Também adiciono aqui no liquidificador mussarela. Tenho 270 gramas de mussarela. Pode ser 250, pode ser até 300, tá, pessoal? Eu coloquei os pedacinhos assim. Se você quiser cortar menor, vai bater mais fácil no liquidificador. E agora também adiciono duas pitadinhas de sal. Cuidado com o sal, tá bom? Porque o queijo já tem sal. E eu adiciono também três colheres de sopa bem cheia de manteiga. Eu utilizei manteiga mesmo, tá, pessoal? E agora eu vou bater esses ingredientes no liquidificador. Vai devagarzinho. Se precisar, para. Mistura. Bate de novo. Se caso você ver que está muito consistente, você pode colocar mais uns 50 ml de leite aqui dentro para ajudar a bater. Tá, jóia? Passada as dicas, vai ficar desse jeito. Aqui você já tem um requeijão cremoso bem gostoso, que rende bastante. Mas vamos para o próximo passo, que é pegar a sua panela, porque nós vamos cozinhar esse requeijão aqui, gente. Olha que delícia. Fica lisinho, bem cheiroso, gostoso. Então vamos lá. Peguei uma panela. Vou despejar aqui a nossa massa, né, que vai se tornar a massa do nosso queijo, do nosso requeijão cremoso. Se você já está gostando dessa receita, dá o like, compartilha. Se não é inscrito, já se inscreva, pois é muito importante. Aqui eu deixei do fogo médio para baixo, pessoal. Mexendo sempre, tá? Não pode descuidar de mexer aqui. Você vai mexer até dar o ponto dessa massa desgrudar do fundo da panela. Então, aqui, em média, é em torno de uns 15 minutinhos que foi na minha panela. Vai variar de panela para panela, tá, pessoal? Ó, aqui ela já começou a desgrudar do fundo da panela, ó. Aqui já é o ponto. O meu foi 15 minutos. Pode ser que na sua panela seja um pouquinho mais. Então, você fica de olho. Começou a desgrudar tudo do fundo da panela, já está pronto. E essa panela aqui minha, eu tenho que tomar muito cuidado, porque senão ela queima mesmo, tá? Porque ela aquece bastante. Eu já tenho aqui um refratário. Vou usar um potinho desses daqui, desses que a gente tem em casa. Passei um pouquinho de óleo nele. Tá? Importante. Use uma vasilha que dá para depois você desenformar. Então, eu passei um pouquinho de óleo e vou despejar a massa do nosso requeijão aqui dentro. Feito esse processo, pessoal, a gente vai levar na geladeira e vai deixar ganhar consistência, que ele vai ganhar consistência na geladeira. Tá, jóia? Em média, pessoal, pelo menos umas 3, 4 horas de geladeira. Mas é preferível que você deixe de um dia para o outro, deixe gelar bastante, pelo menos umas 12, 15 horas, para ele ganhar mais consistência ainda. Quanto mais gelado, mais consistente o seu requeijão de corte vai ficar. Ok? Porque ele fica bem cremoso, uma textura bem cremosa, gente. E sem contar o sabor, que é muito bom. Aqui eu cobri com plástico. Eu levo quente para a geladeira mesmo. O meu ficou em média de umas 4 horas na geladeira. Mas lembrando, se puder, deixa de um dia para o outro, pois assim vai ficar bem melhor. Quanto mais gelado, melhor fica o nosso requeijão, o nosso queijo requeijão de corte. Tá, jóia? Passado o tempo, pessoal, olha que ele já está firminho e bem cremoso. O legal desse queijo aqui, desse requeijão, é que ele fica bem cremoso. Tá, pessoal? E vou soltar aqui, colocar num prato bonito para vocês verem. Aqui você vai apertando devagarzinho, ele solta, tá? Ó, soltou. Gente, olha que maravilha que fica. Sem contar a textura que ele tem, a cremosidade que ele tem. Que você vai fazer aí na sua casa. Vai economizar, porque se você for comprar um queijo desse aí, por exemplo, você não vai pagar bem caro, que não está barato o queijo. E loja um requeijão, ainda é mais caro ainda do que um queijo comum. Olha, ele está bem macio, cremoso ainda. E eu vou cortar aqui para vocês verem, ó. Gente, é muito, muito gostoso. Vocês não vão se arrepender de fazer esse requeijão de corte aí na sua casa, olha. Fica bem, bem cremoso. Tá? Você já vê pela textura dele, ó. É um creme, tá? Eu vou cortar aqui, ó. Para vocês verem, separar no meio. Olha que maravilha, gente. Muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado. Faça, tira a foto, me marca aí nas redes sociais. Deus te abençoe. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.